Olá pessoal, sou Everton Henrique Gonçalves Cardoso, professor de Geografia do portal MaxiEdu, que estou aqui com vocês para a última aula desse especial nosso, maximizando para toda a galera que vai prestar o concurso da Polícia Civil do Estado de Goiás. Eu venho aqui trazendo para vocês, nessa penúltima aula que eu já gravei e agora nessa última aula, uma série de informações relativas a uma retificação digital, em que vários aspectos geográficos, históricos, culturais, foram acrescidos ao concurso, portanto, tornam-se passíveis de cobrança ao longo da prova. Já vou agradecendo de antemão todo mundo que nos acompanhou nesse especial do maximizando, e dizer para vocês, ficar sempre atento aqui no nosso canal do MaxiEduca no YouTube, nós sempre teremos especiais aí maximizando sobre os principais concursos, sejam eles regionais, sejam eles de abrangência nacional. Para trabalhar todo esse material com vocês, eu vou trazer aqui uma continuidade dos aspectos diversos do Estado de Goiás, sobretudo com relação à geografia do Estado. E para essa nossa aula curta aqui, de aproximadamente 20 minutos, eu destaquei algumas questões ligadas aos climas de Goiás, e ao mesmo tempo, as características da vegetação desse Estado. Características muito fortes ligadas à geografia, que seguramente podem ser alvo de uma pergunta dentro do seu concurso. Bom, trabalhando algumas questões específicas ligadas ao clima do Estado de Goiás, você pode perceber aqui nessa classificação que eu estou trabalhando com vocês, que a predominância da região de Goiás estará associada aos climas que nós chamamos de tropical. O que são os climas considerados tropicais, típicos da realidade brasileira? Eu tenho certeza que você até deve lembrar da música que diz que eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. O clima tropical se estende em vastas áreas do interior do Brasil. E quais são suas características básicas? Você tem uma presença de duas estações muito bem definidas, muito claramente identificáveis. sendo elas o verão. O verão tem por tendência a ser extremamente quente e ao mesmo tempo chuvoso. É o período de chuvas. As chuvas torrenciais que acontecem no centro-oeste do Brasil e por consequência no Estado de Goiás são associadas basicamente ao período do verão. Então você tem temperaturas elevadas e também um grande acumulado de chuvas. 1.400, 1.500, 1.600, 1.700 milímetros, 1.200 em alguns casos, dependendo da região. E por um outro lado, nós temos uma estação seca muito bem definida, que é o inverno. Aliás, o inverno nessa região centro-oeste do Brasil e também no Estado de Goiás, ele se caracteriza muito mais por diminuir a chuva do que efetivamente diminuições de temperatura. É óbvio que você tem uma suavização daquele calorão existente no verão, mas você não tem uma tendência a temperaturas muito baixas, ageadas, longe de ter qualquer tipo de neve nesse território. Você tem, na verdade, um período muito mais marcado pela diminuição de chuvas do que pela diminuição da temperatura. E é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. O clima goiano é predominantemente tropical, com a divisão marcante de duas estações bem definidas durante o ano. O verão úmido, nos meses sobretudo de dezembro a março, e o inverno predominantemente seco. No período ali de junho a agosto. A temperatura média varia entre 18 e 26 graus, com amplitude térmica significativa, variando segundo o regime dominante no chamado Planalto Central. Estou aqui mostrando o mapa para vocês e vocês vão perceber que ele está associado intimamente às características do clima tropical. Então, caiu essa pergunta dentro do seu concurso. Marque tropical ali com tranquilidade. Tentem entender a diferença dessas duas estações bem definidas. um verão mais chuvoso e quente, um inverno mais ameno e seco. Essas são as características básicas do clima do estado de Goiás. Quando eu falo para vocês da vegetação, o estado de Goiás, se vocês perceberem aqui neste mapa, vão perceber que ele é praticamente todo tomado por uma vegetação chamada de cerrado. Esse cerrado é uma pergunta que se abordarem aspectos geográficos do seu concurso, eu tenho certeza que ela é uma forte candidata a estar presente. Por quê? Porque o cerrado é um bioma gigantesco presente no interior do Brasil, ocupa mais de 20% originalmente do território brasileiro, e o estado de Goiás é quase que todo abarcado por áreas de cerrado. E quais são as características básicas de cerrado? O cerrado é classificado como um bioma que tem informações vegetais predominantemente arbustivas, ou seja, a presença de arbustos de médio e pequeno porte, e também formação herbácea, ou seja, as gramíneas. Existem algumas áreas, sobretudo no chamado cerradão, que você tem árvores mais altas, mas a predominância são de arbustos de médio e pequeno porte, além da formação herbácea. Características básicas desse cerrado. A vegetação. A vegetação. Ela precisa estar adaptada àquele clima tropical que eu havia comentado com vocês. E como que ela se adapta a isso? Por exemplo, ela vai ter a presença de cascas nas árvores, chamadas de suber ou cortiças, que vão proteger essa vegetação para eventos muito comuns de queimadas que acontecem nesse território. Essa é a primeira característica que eu posso citar para vocês. Árvores retorcidas, que buscam luminosidade lateralmente, é uma característica típica de ambientes que não são florestados, então por isso as árvores abrem copas de galhos nas suas laterais. Você tem também a presença de raízes profundas. E essas raízes profundas têm por objetivo, sobretudo, buscar água durante aquele período de seca. Lembra que eu disse para vocês que nós temos uma estação seca prolongada? E aí essas árvores vão buscar por meio do seu sistema radicular bastante profundo a umidade necessária para sobreviver nesse período. E não só isso. Para poder sobreviver esse período de seca, elas têm como tendência serem plantas caducifólias. Esse nome caducifólias no seu concurso pode aparecer também como decidua ou estacional. O que seriam? Seriam árvores que perdem as suas folhas durante esse período de estresse hídrico, durante essa diminuição de umidade no ambiente. E por que ela perde as folhas? Para economizar energia e conseguir, portanto, chegar à próxima estação e ter novos eventos de chuva para ela. São características básicas do cerrado, como eu disse para vocês, então. Presença de súber ou cortiças, árvores retorcidas, a presença de plantas caducifólias, raízes profundas. São características básicas desse nosso cerrado que eu estou mostrando aqui para vocês. Aliás, eu gostaria de, inclusive, fazer a leitura desse pequeno texto que traz alguns detalhes que vão colaborar com tudo aquilo que eu já disse para vocês. Vamos lá, Tiagão. Tiago é meu amigo que está me acompanhando aqui na gravação da videoaula. Cortando para o slide, por gentileza, Tiagão. Na totalidade, incluindo as zonas de transição com outros biomas, o cerrado abrange aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a aproximadamente quase 24% do território brasileiro. Ou a soma, notem que eu não estou falando um não, eu estou falando a soma de áreas da Espanha, França, Alemanha, Itália e Reino Unido, segundo o WWF Brasil. Se considerada sua diversidade de ecossistemas, é notório o título de formação com savanas mais rica em vida a nível mundial, uma vez que sua área protege aproximadamente 5% de todas as espécies do planeta, sendo que 3 em cada 10 espécies brasileiras, muitas delas endêmicas, ou seja, encontradas somente dentro do cerrado. Tem um outro detalhe que eu gostaria de comentar para vocês, que o cerrado não deve ser visto de maneira homogênea, ou seja, todas as localidades do cerrado, e por conta disso, todas as localidades dentro do estado de Goiás, representam a mesma fisionomia de vegetação? Não, essa figura aqui ilustra para vocês, que em algumas áreas o cerrado é um campo mais limpo, com pequenos arbustos, em outras localidades ele se transforma num campo sujo, quando você tem a presença de arbustos mais significativos, em alguns lugares o cerrado no sentido restrito, que são as chamadas árvores esparsas, caules retorcidos, sendo denso, típico, ou ralo. Em algumas áreas você acha os chamados cerradões, com árvores de maior porte. E na presença de rios, você tem a formação das chamadas matas de galerias, que aí devido à presença de uma umidade mais abundante ao longo do ano, dá origem a uma vegetação ainda mais densa. Essa é a ideia básica de cerrado. E tem um outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês, que é extremamente importante. Aliás, estou fazendo aqui uma amostra para vocês, mas lá no nosso curso completo, no portal Max Educa, que tem o link aí, nós temos também características dos solos, da geologia, da hidrografia, da geomorfologia desse território, ou seja, uma aula muito mais completa, um curso muito mais completo para vocês. Mais uma coisa que eu gostaria de destacar para vocês é o seguinte, o cerrado, aquelas rochas areníticas que têm uma grande capacidade de porosidade, são extremamente importantes para infiltrar água. E essa água vai ser, na verdade, um grande conjunto de nascentes para importantes rios que abastecem importantes bacias do Brasil. Você tem nascentes da bacia amazônica no cerrado, você tem nascentes da bacia do rio Tocantins no cerrado, você tem nascentes da bacia do rio São Francisco, da bacia do rio Paranaíba, da bacia do rio Paraguai. Então, quer dizer, o cerrado é um grande espigão divisor do Brasil. E quando você observa aqui, notem que o verde seriam as áreas remanescentes e o vermelho é tudo aquilo que já foi ocupado. E à medida que você diminui a cobertura vegetal desses espaços, você interfere drasticamente na infiltração dessa água que vai abastecer lençóis subterrâneos que vão servir de nascentes para todas essas bacias. Então, quando nós falamos de conservação e medidas preservacionistas no cerrado, nós estamos falando em preservações que vão interferir na disponibilidade de água para importantes bacias presentes em todo o território nacional. Tá ok, meus amigos? Lembrando a vocês que nós temos um curso mais completo lá no portal maxieduca.com.br. Mas, de coração, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês que acompanharam esse Maximizando. Igualmente, eu gostaria de agradecer todos os professores que participaram desse trabalho. Estou falando aqui da Frances, estou falando da Carol, estou falando da Emily, estou falando do Brunão, estou falando do Lucas e, por último, eu aqui, Everton, que estou tentando trazer esse material para vocês e divulgar o nosso canal. Se você curtiu, deixe seu like, compartilhe, crie suas listas de visualizações, mostre para os seus amigos, assine o nosso canal e, principalmente, se você tiver a disponibilidade de acessar esse material que nós temos com muita qualidade, eu tenho certeza que ele pode fazer uma grande diferença na preparação para o seu concurso. Daí você entrar lá no maxieduca.com.br e acessar o material para a preparação completa para as pessoas que pretendam cargos no concurso da Polícia Civil do Estado de Goiás. Eu vou ficando por aqui e já fazendo o convite para vocês acompanharem o nosso canal. Nós sempre estaremos com vários especiais nesse subcanal nosso, que é o Maximizando, trazendo sempre as melhores informações ligadas ao mundo do concurso. Porque é como eu sempre digo, Max Educa, você e o mundo. Tchau, tchau, pessoal! Max Educa, você e o mundo.